E a falta de chuvas antes nunca vista no país tem provocado mudanças no costume das famílias. Somente no estado de São Paulo, 16 municípios passam por racionamento. Na região do Vale e Litoral, o problema ainda não acontece, mas a seca já baixou bastante o nível da represa de Paraibuna. Veja agora o relato de moradores e de quem depende das águas para trabalhar. Fernanda mora bem em frente à represa de Paraibuna, em Natividade da Serra, há três anos e nunca tinha visto o local tão seco. Ela conta que antes a família conseguia usar a represa, mas agora o que sobrou parece mais um córrego. Andava de lancha, nadava, jet ski, pescava. Era uma forma de lazer mesmo. Tinha bastante água, bastante mesmo. Chegava bem aqui embaixo, no nível, e hoje ela está praticamente seca, só tem um córrego. A família dela ainda não foi prejudicada pela falta de abastecimento de água, mas Fernanda se preocupa em não ver o local cheio novamente. A gente não sabe se a água vai voltar de novo, quando começar a chover, não tem como saber, não tem como ter uma previsão. E não adianta o povo falar que agora que tem que tomar uma atitude. Tinha que ter se conscientizado antes, né? Economizar água. Agora, não sei o que vai ser. Em Natividade da Serra, a preocupação dos moradores que vivem em bairros afastados é ainda maior. Eles dependem desta balsa para se locomover. Em uma situação normal, aqui neste local, eu estaria totalmente coberta. A represa já abaixou cerca de 15 metros e, segundo os moradores, a cada dia, desce 15 centímetros. A balsa funciona 24 horas, mas o funcionário conta que em muitos locais já está complicado para passar. Isso porque, ao estreito o canal, fica difícil para a gente encostar a balsa. Não sei como é que é essa represa aqui, se tem um morro no meio aí, pode enroscar a balsa, então não sei como é que é. Quem depende do transporte espera ansiosamente pela chuva. Principalmente no bairro onde eu moro, tem uma balsa também que, antes dava ali uns 800 metros de uma margem na outra, hoje está praticamente dando 50 metros de um lado do outro. Vai ter que até parar a balsa, se isso vier a baixar cada vez mais, assim como está baixando, vai ter que parar a balsa lá. A CESP, responsável pela represa de Paraibuna, foi comunicada pela ONHAN dessa reportagem, mas não se pronunciou até agora sobre o nível de água e nem as medidas que devem ser tomadas nos próximos dias. Bom, e nos próximos dias não há previsão de chuva. Confira a previsão do tempo da Somar Meteorologia. A região continua com a influência de uma massa de ar seco e não há previsão de chuva. A umidade relativa do ar cai e atinge níveis alarmantes e a concentração de poluentes aumenta, o que deixa a qualidade do ar comprometida. Amanhã, uma frente fria passa pelo estado de São Paulo, mas não atinge a região. Hoje, as máximas estão bem elevadas. Vão chegar aos 26 graus em Santo Antônio do Pinhal, 32 em São José dos Campos e Guaratinguetá e aos 36 graus no Litoral Norte. E o Corpo de Bombeiros faz busca hoje pelo corpo de um jovem de 16 anos na represa de Jaguari. Ele desapareceu ontem à tarde enquanto nadava com amigos no trecho de São José dos Campos. Os dois amigos estavam em um barco quando um deles pulou e desapareceu. E é grave o estado de saúde da criança que se envolveu em um acidente no fim de semana na rodovia Rio Santos, em Ubatuba. Os pais da criança morreram na hora. Segundo informações, o carro em que a família estava fazia um retorno na altura da praia de Maranduba quando outro veículo que trafegava na pista contrária bateu na lateral e ocasionou esse acidente. A polícia não divulgou a identidade das vítimas e o outro motorista do veículo não sofreu nenhum ferimento. A seguir aqui no Banho de Cidade, vamos falar sobre o emprego. A Ford adota o lay-off e 108 trabalhadores têm contratos suspensos. E tem ainda o fechamento da Santa Casa de Cruzeiro. A dívida é milionária da unidade e deve ser fechada a partir de amanhã na Santa Casa em Cruzeiro. Agora meio-dia e 56 e a gente volta já.